Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta. Vambora mais uma receitinha? Então vambora lá. Aqui no meu liquidificador, gente, eu vou colocar 370 ml de água. Água normal, tá? Né? Água morna nem nada, água normal mesmo. Vou tá colocando aqui uma xícara de fubá. A xícara que eu tô usando aqui é de 250, tá? Vou tá acrescentando aqui um pouquinho de sal, uma colher de fermento em pó e 4 colherzinhas de sopa de farinha de trigo, tá gente? Tá acrescentando aqui. Só isso. Eu vou levar aqui pra bater, daqui a pouco eu volto. Gente, aqui eu já tenho uma frigideirinha, tá? Já passei manteiga. E aí, agora eu vou tá colocando aqui uma conchinha cheinha, tá? Ó, uma concha desse aqui cheinha. Mais um pouquinho, ó. Pode colocar duas, tá gente? Então, se for uma concha grande, vocês colocam só uma, viu? Aí eu deixei o foguinho baixo. Pronto, gente, ó. Não precisa de virar, ó, gente. Tá? Ó. Não precisa de virar do outro lado. Do jeito que vocês colocaram, vocês podem deixar, tá? Ó. Tá vendo? Vou colocar aqui mais um pouquinho de manteiga no meu prate... na frigideira, pra mim tá fazendo mais, tá? Vamos lá. Aí vocês vão deixar, eu vou terminando aqui, daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, estamos de volta. Tá aqui, ó, como é que ficou. Tá vendo? Ó. Vou passar aqui uma manteiguinha, tá? Ó, passa a manteiga. Vocês podem estar usando o recheio que vocês quiserem, tá bom, gente? Se vocês gostarem, tá? Ó. Eu vou usar aqui a manteiguinha, tá? Hum, gente, maravilhosa, viu? Bom mesmo. Se vocês quiserem dourar ela dos dois lados, pode estar dourando, tá? Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje, fácil de fazer, tá? Um beijo, um abraço, não leva ovo, não leva leite. Vocês viram aí, né? Ó, e é uma delícia, viu, gente? Obrigada aí por tudo, espero que vocês estejam gostados, se inscreve, tá? Deixe o seu like, um beijo, um abraço, pra todo mundo com Deus, até a próxima.